E aí pessoal, estou aqui em cima da ponte Cascavel, aqui no município de Gravatar, aqui na serra, mais felicidadamente na Serra da Rússia. Essa ponte Cascavel aqui, ela é a maior em altura e em extensão daqui de Pernambuco. Ela tem, não sei precisamente, mas acredito que uns 150 metros de comprimento e se não me engano de 50 até 55 metros de altura. A paisagem aqui é bem bacana, bem bonita. Vento forte, estou sentado aqui para me equilibrar mais, mas o vento aqui é bem forte. E não cheguei a passar ela não porque o vento está forte. E lá para dentro também não tem muita coisa para ver não. Mas vou fazer umas fotos bacanas aqui, vou postar. E é interessante aqui, um local bastante interessante de se conhecer. Gostei. Vale mais um registro como mais um local reconhecido. E é isso aí. O que é mais? Gostei. 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 E aí 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 E aí